Oi gente, tudo bem? Recentemente eu estive no programa Ateliê na TV fazendo a demonstração das canetas Posca e muita gente que assistiu o programa me pediu para passar um passo a passo mais completo e mostrar outras coisas aqui no canal então nós decidimos gravar três ideias para vocês, são bem rápidas e bem fáceis, fiquem aí com o passo a passo Vamos começar pela ideia mais fácil e bem rápida Limpe bem o seu pote de vidro com um pano embebido em álcool Agite bem o marcador com a tampa e faça o teste em um papel antes de iniciar o trabalho Agora é só começar a brincadeira Fiz rabiços coloridos em todo o pote de vidro, sem me preocupar em preencher todos os quadradinhos do vidro É claro, essa é a minha sugestão, mas você pode criar vários desenhos com a sua caneta Posca Eu estou usando os marcadores PC5M As cores são bem vivas e secam bem rápido Agora, usando o marcador PC 8K na cor preto, vou fazer um rótulo Assim, posso escrever o que eu quiser com giz ou com o próprio marcador Fácil, né? Então vamos para o próximo passo a passo, que é bem fácil também Agora vamos pintar tecido de algodão Eu estou usando o Meco Bag, mas dá para fazer em camisetas, roupas de cama, tênis, boné e até mesmo no jeans Imprima o desenho, coloque por trás e risque com uma caneta ou lápis Eu escolhi um desenho de onomatopeia Tá bom, nem todos sabem Mas onomatopeia é uma figura de linguagem que permite o uso de palavras para representar um som Ela é formada cada vez que uma palavra escrita reproduz um ruído, um barulho ou qualquer tipo de som Comece pelo marcador azul Faça toda a borda do desenho para facilitar a pintura E se necessário, aplique uma segunda demão para cobrir totalmente o desenho Agora use o marcador amarelo fazendo da mesma forma que o passo anterior Trace toda a borda do desenho e complete a pintura Com o marcador vermelho é só contornar também toda a palavra e completar o desenho Para o desenho ficar bem legal, vamos usar o marcador azul escuro e fazer umas bolinhas Pode usar uma régua para ficar tudo alinhado Encoste a ponta do marcador sobre o tecido e tire rapidamente para não borrar o seu desenho Agora vamos dar vida ao desenho, contornando com o marcador preto Comece sempre de dentro para fora do desenho Assim não corre o risco de você encostar a mão e borrar o seu trabalho Comece sempre de dentro Faça a borda da nuvem azul bem grossa para que o desenho fique bem bonito Pronto! Agora você já tem uma ideia para colorir um monte de coisas por aí Então vamos para o próximo passo a passo Uma sacola de papel para agradar os seus clientes e ser um diferencial na hora de você fazer as suas vendas Risque as palavras com o lápis e use um marcador preto que faz toda a diferença na cor do papel craft Faça toda a borda e depois preencha o desenho das letras É claro, se você tem habilidade na hora de escrever, nem precisa marcar antes É só arrasar na criatividade e mãos à obra Para as palavras e desenhos menores, eu uso o marcador PC1M ou o PC1MR E aí E aí E aí E aí E aí Agora com o molde de coração é só rabiscar por dentro e seu desenho está pronto. E agora uma homenagem ao Beto. Prontinho, gente. Vocês viram como é bem fácil trabalhar com esses marcadores. E é claro, dá para você usar também no metal, na parede, dá para você usar no plástico. Aí é só usar a criatividade. Eu vou deixar aí nos comentários para vocês o site da Caneta Posca. Aí vai dar para você tirar todas as suas dúvidas. Se sai com a água, se pode impermeabilizar, dá uma olhadinha lá, tá bom? E Beto, você gostou? Eu amei! É isso, gente. Espero que vocês aproveitem todas as ideias aí. E não esqueçam, para tirar as dúvidas sobre a caneta, está aí nos comentários, tá bom? Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você gostou bastante, quer deixar a gente mais feliz, compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.